O nome da TikToker Belly Bellinha ganhou destaque nas redes sociais após um vídeo em que ela grava um clipe com MC Pipoquinha se tornar viral. Juntas, elas lançaram um funk proibidão que gerou opiniões divergentes entre os internautas. A letra da música contém trechos explícitos e provocativos que têm gerado discussões. Nas redes sociais, Belly Bellinha compartilhou o vídeo e provocou seus seguidores ao perguntar se estavam ansiosos para ver seu piercing. A reação ao vídeo tem sido mista, com alguns elogiando a parceria entre as duas artistas e desejando sucesso, enquanto outros têm críticas negativas e pedem o cancelamento da música e da jovem. Belly Bellinha ganhou destaque na internet no ano passado ao compartilhar vídeos descontraídos mostrando seus passeios noturnos no bairro da Liberdade, em São Paulo. Ela se tornou viral com seu bordão em Eu Hablo Mesmo e a pergunta Cadê o banheiro dos não binários? Sua popularidade resultou em um convite da cantora Luísa Sonza para participar do videoclipe da música Cachorrinhas, após ser vista dançando a música Anaconda durante seus rolês com os amigos. No TikTok, Belly Bellinha possui mais de 1,1 milhão de seguidores, enquanto no Instagram ela está buscando alcançar seu primeiro milhão, atualmente contando com cerca de 237 mil seus seguidores.